ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Justiça decreta prisão temporária de empresário e da tia da menina que ele teria abusado em um motel da capital. Eleições 2018, campanha eleitoral começa tímida nas ruas, TRE promete rigor na fiscalização. O idoso morre depois de ser atropelado por viatura da PM na zona leste de Manaus. A alternativa sustentável contêineres conquistam empresas da região que buscam também economia. E ainda o que as vítimas de assalto a ônibus podem fazer para não ficar no prejuízo. Agora no Jornal em Tempo, que já está no ar. Olá, boa noite. A polícia já registrou mais de 1.500 roubos a coletivos este ano aqui em Manaus. O número de vítimas é muito maior. São trabalhadores que ficam no prejuízo e deixam de pedir indenização das empresas de transporte coletivo e também do governo. Milhares de pessoas utilizam diariamente o transporte coletivo em Manaus. E muita gente já foi vítima de roubo dentro dos ônibus. Só nos seis primeiros meses deste ano, 1.611 crimes foram registrados. As informações são da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Apesar do anúncio de ações para coibir os assaltos, os números só crescem. Assim como o sentimento de insegurança e a revolta pelos prejuízos. Meu celular me levaram, meu celular. Quem pagou o prejuízo? Eu mesmo. Você já foi assaltada no ônibus? Já. O que te levaram? O meu celular. Você sabia que você poderia pedir indenização da empresa de ônibus? Não, não sabia. O pagamento de indenização para passageiros assaltados dentro de ônibus ainda é um entendimento muito novo para a justiça brasileira. Aqui em Manaus isso não é diferente. Apenas um juizado tem dado ganho de causa para o consumidor. O ressarcimento por prejuízos aos passageiros ainda não é comum. Segundo o diretor da Associação de Defesa do Consumidor do Amazonas, 90% dos tribunais ainda estão dando ganho de causa para as empresas e não aos passageiros. Os juízes entendem que a empresa não tem como prever o roubo, mesmo que aquela rota seja campeã em assaltos. Uma vez que a responsabilidade é do Estado e é segurança pública e o Estado que deveria arcar com essa segurança para o consumidor. Está além do que ele pode prover. Ou seja, o consumidor vai sair no prejuízo. Vai sair no prejuízo, infelizmente. Em todos os casos, a orientação de um advogado é fundamental. Entre o medo de ser assaltado e os prejuízos e traumas por causa da violência, as vítimas precisam fazer o boletim de ocorrência, relatar o crime e o que foi roubado. Agora a gente fala de eleições. Terminou ontem o prazo para os registros de candidatura no TRE. E hoje começou a campanha eleitoral nas ruas. Apesar de liberada a propaganda eleitoral, ainda não ganhou as ruas de Manaus. Em alguns locais, tranquilidade. Poucas equipes de campanha. Começou hoje oficialmente a campanha eleitoral nas ruas de Manaus. Ela encerra no dia 6 de outubro, um dia antes da eleição do primeiro turno. Mas os candidatos têm que ficar atentos ao que pode e ao que não deve fazer no pleito deste ano. O TRE tem agentes fiscalizadores nas ruas. Para evitar penalidades, é necessário consultar as regras divulgadas pelo Tribunal Regional Eleitoral. A juíza Andréa de Medeiros é uma das responsáveis pela propaganda. Ela explicou que os candidatos precisam respeitar os limites impostos pela lei. Nem tudo é permitido. Vai poder fazer reunião, comício, pedir voto, as bandeiradas que geralmente tem, os banners, colocar aquele na medida correta em que fala a lei. Então é a campanha já. Quanto aos carros de som, eles ainda estão liberados, mas isso pode mudar. Se houver uma mudança disso, ou uma decisão do TSE, dizendo, olha, o que vale é o inciso 11º, não pode circular, a partir daquele momento nós vamos comunicar a todos os candidatos. O TRE informa que a fiscalização vai estar na rua e que irregularidades pode gerar desde multas a perda de mandato. As denúncias podem ser feitas para o WhatsApp do TRE Amazonas, 99295-2018. E o PCdoB foi o último partido a registrar a candidatura eleitoral para governo do Estado. A direção procurou o TRE na última hora do prazo, ontem à noite. A coligação traz a ex-vereadora Lúcia Antony como candidata ao governo, com apoio de parte dos correligionários do PT. Aqui no Amazonas, o Partido dos Trabalhadores está dividido porque registrou coligação também com o PSB. Agora é o Tribunal Regional Eleitoral quem deve decidir qual legenda será mantida. Daqui a pouco, o polícia investiga a morte de industriário na Zona Leste da capital. E ainda, idoso, morre depois de ser atropelado por viatura da PM, também na Zona Leste. A gente volta já já. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto